Golpe do falso financiamento, é isso? Decom atuando, Stephanie de volta, trazendo mais detalhes. Justamente uma operação aí da Delegacia do Consumidor com o objetivo de acabar com esse tipo de golpe, né? Uma fraude financeira que, infelizmente, tem deixado diversas vítimas aqui no estado de Goiás. E quem vai explicar melhor pra gente é o delegado Frederico Maciel, responsável pela investigação, pela operação. Doutor, uma boa tarde pro senhor. Explica pra gente como funciona desde o momento em que eles são abordados ali, até o momento em que essas vítimas acabam caindo no golpe. Boa tarde. Bem, eles utilizam a princípio, né, redes sociais, a internet, pra divulgar, né, a prestação de serviço, que seria financiamento de veículos. O consumidor, né, através das redes sociais, consegue o acesso, né, acessa a empresa, faz a negociação, inicia por telefone, e depois ele vai até a sede da empresa pra assinar o contrato. Só que o consumidor vai até a sede da empresa procurando financiar um veículo com a garantia de que terá esse financiamento e que o valor que ele vai pagar ali de entrada realmente vai ser computado no valor do veículo. Só que o que acontece é o seguinte, verbalmente é feita uma negociação de financiamento de veículo com garantia do financiamento, mas na prática ele assina um contrato simplesmente de prestação de serviço, consultoria e prestação de serviço dessa empresa e que não há garantia de financiamento. Então ele faz o pagamento, que consta no contrato como sendo a taxa de serviço, mas acredita que está financiando um veículo. Ao final o que ocorre? O veículo, ele não consegue o financiamento do veículo, faz contato com a empresa, a empresa dá diversas desculpas, enrola o consumidor durante um certo tempo, até que o consumidor decide rescindir o contrato. Quando ele leva esse contrato até a empresa, aí sim ele constata que realmente ele assinou um contrato de prestação de serviço sem garantia de financiamento e nesse momento ele procura a empresa, ele procura a delegacia do consumidor, porque aí é quando ele percebe que foi vítima de uma fraude. No caso, o cliente ali, ele é totalmente ludibriado no momento em que ele vai assinar esse contrato. Ele acredita que um financiamento está sendo realizado, mas na verdade o objetivo da empresa é só ficar com o valor da entrada. Isso mesmo, né? E durante o cumprimento do mandato de busca de apreensão na sede da empresa, a gente inclusive teve êxito em achar um documento que explica como que as vendedoras vão abordar esses clientes, esses consumidores, a maneira que ela deve falar com eles, que ela deve evitar conversar por WhatsApp, né? Para eles não terem prova posteriormente para usar contra eles. Então, assim, tem uma dificuldade da investigação isso, porque eles assinam o que a gente tem ali concreto e escrito. É um contrato normal de consultoria e de financiamento. E aí a reclamação é simplesmente verbal. Então, como a gente não estava presente no momento da negociação, a gente fica apenas com a palavra do consumidor. Agora, na posse dessa documentação, fica bem mais explícita a fraude. Doutor, agora hoje é o dia do consumidor. É um dia que muitas empresas oferecem até promoções, né? Quais são as principais dicas a se passar para o consumidor nesse momento? Bem, eu vou usar até essa operação que a gente fez hoje para ajudar a exemplificar. Por exemplo, se você vai contratar uma empresa, qualquer empresa que seja, você primeiro deve consultar o CNPJ dessa empresa, saber se é uma empresa idônea, saber se a sede dessa empresa realmente funciona no local, quando for possível fazer isso. Verificar no site de reclamação se tem alguma reclamação dessa empresa. Verificar junto aos órgãos do consumidor, como o PROCONS e a Delegacia do Consumidor, se há também alguma ocorrência ou alguma reclamação dessa empresa. No momento do pagamento também, o que a gente percebe ali no dia a dia, é que muitas vezes alguém, uma pessoa física, utiliza-se de uma empresa e quando a pessoa vai fazer o pagamento ou o depósito de um valor, ele deposita o nome de uma pessoa física. Então, o consumidor deve evitar isso. Se uma empresa séria, ela possui uma conta jurídica, você vai pagar para aquela empresa, na conta jurídica daquela empresa. Você não vai pagar para uma pessoa física. Então, é um fator também que o consumidor deve estar atento. Muito obrigada pelas informações, né? Está aí, então, o alerta, as dicas para os consumidores. E sobre o caso também, mais de 100 pessoas podem ter sido vítimas. Então, as investigações continuam. Volto com vocês. Ok, valeu mais uma vez. Obrigada, Stephanie.